Agora, os caras, não, eles estão exercendo poder político no governo. Eles estão no governo, olha que coisa! Só que quando falam governo, eles têm orgasmo. Governo. O que é isso? Network genoniana. Ah, outro falando desse idiota do Mastim Vaca, falando, ah, essa é uma network genoniana. Genoniana é o seu cu, rapaz. O que sabe de genonismo e de perennialismo? Esse coitado, esse infeliz, esse escritor fracassado, escritor de merda, que nem o Mastim Vaca. É um cara que não sabe escrever e quer jogar uma literatura inteira. Ah, rapaz, cala a boca! Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu não tenho como deixar de comentar este artigo do Vladimir Safatle, que saiu na Folha de ontem ou anteontem, sob o título de Nós, o Lixo Marxista. Isso é para vocês terem uma ideia do que consiste a filosofia que se ensina na USP. Porque todo o Departamento de Filosofia lá está comprometido a promover esta política que este camaraderamente professa. Ele e outros, como Rui Infausto, Marilena Chaui e similares. Sem contar o pessoal de outras universidades, que também converge neste sentido. Ou seja, o ensino de filosofia se torna uma máquina de propaganda e de censura comunista, controle comportamental comunista. Isso não tem a menor dúvida. Eu até desafiei esses senhores, todos eles, e eu me mostro uma tese anticomunista aprovada na sua maldita faculdade. Ou um professor anticomunista que vocês deixem elecionar em paz. Isso simplesmente não existe. A política de exclusão é total. E é bom vocês saberem disso, antes mesmo de entrar na análise do texto, porque a queixa do camarada é que estão fazendo isto com ele, coitadinho, vejam vocês. Tomou posse o primeiro governo eleito de extrema-direita no Brasil. Em primeiro lugar. Que raio é extrema-direita? E o que seria uma direita não extrema? Eu não conheço nenhuma direita que eles considerem aceitável, exceto a direita da esquerda, representada, por exemplo, pelo FHC, Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, é a direita interna do movimento comunista. Então, aí é a direita que se integra no chamado centralismo democrático. Quer dizer, a democracia para nós e os outros que se danem. Isso tem sido a norma no Brasil há muito tempo, sobretudo no meio universitário. Então, daí prossegue ele aqui. Com ele, não há negociação alguma possível. Não há razão alguma para se enganar e acreditar em certa normalidade. A lógica que irá imperar daqui para frente é a da guerra. Pois isso não é um governo, é um ataque. Então, muito bem. O que é a luta pelo socialismo? A luta pelo socialismo é a luta pela extinção do capitalismo. Extinção total e definitiva. O socialismo não tenta chegar a uma situação final onde haja um equilíbrio, uma convivência democrática entre a tendência socialista, socialista e a tendência capitalista. Por definição, o socialismo quer a extinção do seu adversário e ele se esforça para isso. Quando ele aceita a presença do adversário, é apenas a título, vamos dizer, de uma condição provisória, já que nós não podemos ainda exterminá-lo, nós suportamos a sua presença. Então, é apenas uma concessão tática provisória. mas o objetivo do socialismo é a extinção, é a eliminação do capitalismo, ou se quiser chamar ideologia burguesa, ou reacionarismo, chamem como quiserem, da face da terra. Isso quer dizer que o que ele chama de lógica da guerra é o que define a política dele mesmo. Ele faz essa lógica, pratica essa lógica da guerra o tempo todo. Ele, como todos os outros comunistas e pró-comunistas, quer a extinção do seu adversário e não a convivência pacífica com ele. A convivência pacífica com o capitalismo é precisamente a situação que o socialismo considera insuportável. Se tem, sei lá, metade do eleitorado é pró-comunista, metade é pró-capitalista, é isso que os comunistas consideram intolerável. É uma situação que tem que ser eliminada o mais breve possível. Mas, o que ele está chamando de lógica da guerra quando ele coloca isso na boca do Bolsonaro? é a mesma coisa? Você já viu alguém na direita propor a total eliminação do socialismo? Que eu saiba, o único sujeito na direita, entre aspas, que é isso, sou eu. Eu acho que o socialismo tem que ser eliminado da face da terra, tem que sumir. Essa ideia tem que ser apagada da cabeça humana completamente. Mas, eu não vejo muita gente concordar comigo. Eu vejo todo mundo na direita que era apenas vencer o socialismo nas eleições de vez em quando. E quando o socialismo vence a eleição, a direita se conforma em ser governada por ele durante 4, 5, 6 ou 20 anos, como justamente aconteceu no Brasil. Botaram os partidos de esquerda no poder, o que a direita fez? Não fez nada contra eles. Fizeram atentados terroristas? Mataram algum? Nada, nada, nada. Nem mesmo falaram muito mal. mas não se pode dizer o mesmo da conduta dos socialistas e comunistas para com seus adversários. Por exemplo, será que nós já nos esquecemos de que na última eleição o candidato da direita foi esfaqueado e tentaram matá-lo? Isso para eles é inteiramente normal. Será que alguém já esqueceu que depois de matarem o Celso Daniel, mataram nove testemunhas do caso Celso Daniel e mais o legista? Será que já esqueceram tudo isso? Será que já esqueceram que quando houve o golpe de 64, a primeira reação da esquerda foi a luta armada? A luta armada consiste em matar pessoas. Bom, depois, o exército acabou matando mais gente deles do que eles mataram os adversários e eles ficaram, estão até hoje traumatizados com isso. Não nos deixaram matar as pessoas de impunimento. Eles nos mataram em vez disso. Que coisa. Eles nos mataram só porque nós estávamos tentando matá-los. Que coisa mais injusta. É assim que pensa essa gente. E, pior ainda, não apenas a luta pelo socialismo é essencialmente dirigida pela lógica da guerra, mas é pela lógica da guerra assimétrica. Uma expressão que o Hugo Chaves adorava tanto. Ele toda hora dizia vamos fazer a guerra assimétrica. Pelo menos ele tinha a hombridade de confessar, de declarar algo. A guerra assimétrica é na qual um dos lados tem todos os direitos e o outro lado tem todas as obrigações. Então, por exemplo, o direito à lógica da guerra é isso aí. A esquerda não só tem o direito, mas ela tem a obrigação de empreender a guerra de extermínio contra o capitalismo. E o capitalismo tem a obrigação de lutar, no máximo, pela convivência pacífica que lhe permita ganhar uma eleição de vez em quando. daí ele vem fazer aqui umas... diz como justificar um governo cujo ministro da justiça ganhou seu cargo como prêmio por ter colocado o candidato mais popular a presidente nas grades. Ora, quer dizer que desde quando a popularidade isenta o culpado da punição pelos seus crimes? Tem que tirar o sujeito da cadeia porque ele é popular? De onde que ele tirou isso aqui? Que conceito de justiça é esse? É a justiça da guerra assimétrica. Do nosso lado, a popularidade isenta você da culpa por todos os crimes que você cometeu. mas do outro lado a sua popularidade aumenta a sua culpa pelos crimes que nós dizemos que você vai cometer. E esse sujeito de aqui acusar o outro lado de usar a lógica da guerra ele não apenas segue a lógica da guerra estritamente mas é da guerra assimétrica no qual os direitos estão do lado dele as obrigações do outro lado. Evidentemente uma pessoa plenamente desenvolvida pessoa que tem alcançado a maturidade não pode pensar assim mas não alcançar a maturidade é condição sine qua non para você continuar comunista depois dos 15 anos de idade não é 18 15 anos de idade então se você não recebeu informação nenhuma admitimos que você pode ser até os 25 26 mas seguir além disso não é possível porque você vê adolescência por definição a época da sua vida onde nada tem consequências o que quer que você faça de errado quem paga é o seu pai ou ninguém paga portanto você está livre para você experimentar tudo o que você queira sem ter jamais de responder pelos seus atos então a sua inocência perpétua inocência que não é afetada pelos seus atos é uma condição de adolescente ora essa condição não aparece só na adolescência apareceu também em seitas messiânicas dos séculos 15 16 17 nas quais os crentes se acreditavam tão santos que era impossível eles pecarem ou seja qualquer ato que eles fizessem jamais seria pecado se eles estrangulassem suas mães não seria pecado por quê? porque a condição de pecado já não estava na natureza do ato mas na identidade da pessoa o indivíduo é santo em si mesmo e portanto o que quer que ele faça não será pecado jamais após que para o comum dos mortais a distinção entre o pecado e a virtude está nos atos e não na pessoa o fato de você ter por exemplo ter sido santo até hoje não significa que você vai ser amanhã a condição a condição de santo não é como é que se diz não se gruda em você de uma vez para sempre você pode pecar como é o caso de São Pedro São Pedro não renegou Cristo três vezes ele já era santo sem a menor sombra de dúvida ele era até o Papa próprio Jesus nomeou o Papa e no entanto ele pecou mas essa seita acreditar que a condição de santidade era adquirida de uma vez para sempre e não seria afetada pelos atos e a mesma ideia se transmitiu às ideologias de massa a partir do momento em que essas seitas ou gnósticas ou messiânicas no século XVIII se transmutaram em movimentos de massa esse episódio é bem narrado pelo Norman Cohn no livro The Purse of the Millennium A Busca do Millennium é um livro clássico a esse respeito onde ninguém não acredita que alguém possa discutir seriamente esse assunto sem ter estudado pelo menos esse livro nem menciono os estudos do Eric Weigren e de toda a sua escola são aí dezenas e dezenas de livros a respeito esse é um episódio muito bem conhecido da história ocidental e as marcas que ele deixa na mentalidade dos safatos do mundo parece muito difícil de apagar para ele é tão natural considerar que eles são inocentes mesmo que pequem e que os outros são culpados mesmo que não pequem são culpados porque nasceram culpados ou seja nós temos o ônus do pecado original e eles não eles estão isentos do pecado original e nós não está certo então é claro que não se pode discutir seriamente com uma pessoa dessa um sujeito desse só pode ser humilhado em público por ele deixar de ser besta está certo ele não tem estatuto ele não é um filósofo não é intelectual ele é apenas um propagandista muito chinfeim de um partido detestável de um partido criminoso e quanto mais crimes cometem mais se sentem inocentes e perseguidos então esse negócio do Lula por exemplo ele está vendo aqui a popularidade do Lula os atos do Lula não interessam se ele é popular ele está absolvido mas o Bolsonaro está condenado justamente porque é popular então Bolsonaro é culpado dos crimes que ele pode cometer no futuro segundo o Vladimir Safato por exemplo como descrever um presidente cujo motorista foi pego em operações financeiras absolutamente suspeito motorista do presidente o presidente ficou tão louco que agora ele pega o ex-motorista do filho do presidente e o transforma em motorista do presidente na atualidade já perdeu completamente o senso do tempo o senso do tempo e até da identidade dos personagens que ele fala aí está realmente uma confusão psicótica mas é impossível que o sujeito entre numa coisa dessa adote esta atitude perante a vida sem terminar completamente louco o editor deixa passar o editor da folha é outro igual porque deixa passar porque no tempo que eu trabalhava no jornalismo uma coisa dessa chamaria a atenção do copydesk imediatamente e dizia não, peraí isso aqui tem que corrigir ou o copydesk corrige ou manda de volta para o autor para corrigir mas ou eles estão publicando as coisas sem nem ler o que já mostra que é o fim do jornalismo ou então eles não leem e não percebem o que significa que eles são iguais ao Vladimir Safat ele não sabe o que ele está escrevendo e o outro não sabe o que está lendo alguns podem achar que tudo isso é parte de um delírio que normalmente acomete leitores do Olavo de Carvalho meus leitores são eles que chamam de motorista do presidente o ex-motorista do filho do presidente são eles que fazem isso são eles que confundem o passado com o presente dessa maneira daí ele diz que aqui não isso aqui é uma pois o comunismo é a única alternativa que nunca foi tentada neste país pois ninguém aqui tentou expropriar os meios de produção para entregá-los à autogestão dos próprios trabalhadores então não há comunismo no Brasil porque ninguém expropriou todas as empresas e entregou aos trabalhadores mas isso não aconteceu nem na UZE soviética nem na China nem em Cuba nem em parte alguma portanto lá também não tem nenhum comunista não é só no Brasil ora hoje nós sabemos que na economia soviética pelo menos metade dela era economia privada tida como ilegal mas tolerada a mesma coisa acontece na China e em todos os regimes comunistas portanto é o mesmo veja é o mesmo raciocínio daquela besta quadrada do Marco Antônio viu o PT não é comunista porque ele não expropriou os meios de produção se não existe estatização dos meios de produção não existe comunismo então nós temos essa coisa maravilhosa comunismo jamais existiu e portanto ele pode matar 100 milhões de pessoas sem ser punido porque ele não existe então se você define um movimento pelo seu objetivo alegado enquanto esse objetivo não for alcançado o movimento não existe mas isto é certo você pode definir um clube de futebol pelo resultado que ele pretende alcançar na partida então assim nós queremos ganhar de 2 a 0 não alcançamos 2 a 0 então nós não existimos nós não jogamos você pode dizer que nós jogamos mal porque nós nem sequer jogamos é um raciocínio desse tipo e loucos são os meus leitores como é que o sujeito chega a este ponto de degradação mental quer dizer é o desejo de justificar o injustificável é uma revolta contra a realidade contra a razão contra o senso das proporções revolta contra tudo onde só sobra o umbigo do safátule colocado no mais alto cume brilhando como uma estrela então daqui ninguém levou ao extremo necessário a luta pelo igualitarismo econômico e onde levar igualitarismo econômico jamais existiu nenhum partido do país comunista portanto nenhum deles foi jamais comunista muito bem é claro que o critério a ser usado na análise dessas coisas é o seguinte o fato de que um objetivo seja impossível não significa que ninguém esteja lutando por ele então o movimento tem que ser definido não pelo objetivo que ele alega como sua meta final mas pela sua atuação atual presente em vista desse objetivo ou sob a alegação desse objetivo então o que importa é o que eles estão fazendo realmente para alcançar o objetivo e não o objetivo em si mesmo isso parece ser uma coisa muito simples não é isso então você imagina o sujeito que está caçando um urso ele dá vários tiros ele erra o urso e ele diz que nunca esteve na caçada de urso porque não matou urso nenhum é um raciocínio do mesmo tipo gente que confunde o objetivo com o ato isso é sinal de distúrbio cognitivo muito grave muito grave de distúrbio esquizofrênico gente eu não estou brincando porque o esquizofrênico ele confunde ele com você ele confunde sujeito e objeto e está aqui esse sujeito dizendo eu sou louco eu sou esquizo e dizendo na Folha de São Paulo ninguém percebe não é mera burrice quer dizer a burrice quando ultrapassa um certo ponto ela não é burrice natural mas a burrice natural pode vir da falta de prática da falta de estudo da falta de estímulo de uma série de coisas mas espera aí aqui já é uma espécie de programação de computador programação entra na cabeça dele e o obriga a pensar errado pensar de maneiras absolutamente impossíveis daí ele diz como nunca houve socialismo aqui em seguida ele diz ou seja a verdadeira latência da sociedade brasileira que poderia emergir em situações de crise como essa é um socialismo real e sem medo de dizer o seu nome ou seja como o socialismo não existe é ele que está no fundo da sociedade brasileira do que está falando a sociedade brasileira tem o direito de conhecê-lo de pensar a seu respeito de tentar aquilo de que nunca conheceu sequer a sombra ou seja tem o direito de inventá-lo a partir da crítica e da autocrítica do passado ou seja vamos inventar um novo socialismo a partir da autocrítica do passado pensa bem vocês já mataram 100 milhões de pessoas vocês querem uma nova chance basta fazer uma autocrítica e você está limpo ou seja vou falar de minha safátria eu entro na sua casa encho a sua cara de porrada bato em você bato na sua mulher bato na seus filhos bato no cachorro no periquito e daí eu saio e digo eu acho que não foi muito bom eu fazer isso pronto estou isento não preciso pagar pelo crime e já tenho o direito de entrar lá fazer tudo de novo bater em você de novo bater na sua mulher bater nos seus filhos no cachorro no periquito é isso que você está pedindo olha vocês não tem direito a nada vocês comunistas tem o direito de ficar quieto pelo resto da sua vida agora achar que nós fizemos uma autocrítica mas em primeiro lugar é autocrítica só vocês podem criticar o de fora não pode criticar então vocês se criticam junto aos vários membros da gangue e falam acho que nós exageramos um pouco matamos 100 milhões de pessoas deviam ter parado ali em 99 mil né isso é um pouco indecente né então vamos pedir uma nova chance fazer tudo de novo né dessa vez nós vamos ser bonzinhos você acha que uma pessoa normal perde um negócio desse? não só um anormal só um psicopata só uma pessoa totalmente desprovida de senso moral e de senso das proporções raciocina sim mas contra isso é necessário calar todos que não se contentam com a vida tal como nos é imposta por essa associação macabra de militares pastores latifundeados financistas banqueiros iluminados por Deus escroques que tomaram de assalto o governo peraí nós estamos impedindo você de falar? o que eu sei é o seguinte por exemplo você faça a lista das pessoas que foram excluídas do Facebook nos últimos anos tudo cristão conservador Paulo Martins foi banido para sempre do Facebook aqui nos Estados Unidos toda hora os caras são banidos alguém foi banido por ser comunista? nunca nenhum mas também o curioso é que o sujeito define o socialismo pelo fato de ele expropriar os meios de produção e distribuir aos trabalhadores aos pobres mas ao mesmo tempo o socialismo é sustentado é defendido é promovido por todas as mega fortunas do planeta é o Google é a Apple é o Facebook é o Rockefeller ou seja tem alguma coisa errada nisso como vocês podem ser os representantes dos trabalhadores se quem o promove e defende são os mega patrões tem alguma coisa errada nisso ou seja a sua visão da sociologia ideal não está batendo com a sociologia real a estrutura de classe que existe na sua mente não é a estrutura de classe na qual você está metido na realidade isso é uma sociologia de sonho que não corresponde à sociologia real veja uma vez o doutor Neira Pena quando ele era professor de ciência política na Universidade de Brasília ele pediu que os seus alunos dissessem me digam a que classe social vocês pertencem todos eram filhos de funcionários públicos nenhum disse burocracia estatal eles não sabiam a que classe social pertenciam e o safado você pertence a que classe social a Marilena achou o Iberrand eu odeio a classe média eu digo mas a que classe você pertence se não é a classe média e me digam no que você se distingue do resto da classe média ah mas eu sou da esquerda eu digo mas a classe média todo dia votou na esquerda veja o PT no tempo em que ele tinha só os 15% ele se gabava de ter a parte mais inteligente do eleitorado mais inteligente e mais preparada porque ele não tinha voto do povão voto do povão de o que? o Bolsonaro esse que vocês desprezam esse que aparece essa idiota dessa Eliane Brum diz na Arpo elegemos apenas um homem mediano então se você diz isso você está acima da média mas eu não acho não porque eu acho que só na redação da Folha tem 400 iguais a você da onde vem essa presunção de superioridade dessa gente? eu sei de onde vem vem do fato de que eles têm o dinheiro o dinheiro vai todo para eles você acha por exemplo você pega aquelas reuniões no apartamento da Paula Lavinha vai algum pobrezinho lá isso é impossível pobrezinho vai nos comis do Bolsonaro meu Deus do céu e por isso mesmo vocês os odeiam e esta confusão de você tentar se fazer de representação do povo diante de um povo que te despreza e te odeia isso aí enlouquece qualquer um se eu tentasse isso eu ficaria tão louco quanto o Vladimir Safato e acabaria trocando tudo achando que é o Bolsonaro que está promovendo lógica de guerra contra mim mas não dá porque a lógica de guerra já é o comportamento futuro do Bolsonaro então o Bolsonaro tem que pagar já pelos crimes futuros que o inimigo lhe atribui e o inimigo por sua vez não precisa pagar por nenhum dos crimes que já cometeu no passado e está cometendo no presente o Lula não pode ficar na cadeia está certo? porque ele tem a popularidade e portanto ele pode roubar um trilhão não é isso? mas o Bolsonaro tem que ir para a cadeia já por causa do que ele pode roubar no futuro ou por causa do que o ex-motorista do filho parece que roubou não dá para conversar com essa gente a presença desse cara como professor de uma faculdade de filosofia é uma indecência é um crime isso é um estelionato quando ele diz fulano de filosofia você ser professor de filosofia numa faculdade estatal é um estelionato você não é capaz de fazer um raciocínio simples você é um lesado você é um incapaz você é um inepto você tem que ir 70 no máximo ora o safado o safado ainda tem ele não escreve totalmente mal não ele comete menos erros de sintaxe do que os outros mas os erros de lógica do cara são monstruosos o problema dele não é com a sintaxe é com a realidade ele não se acerta com a realidade essa noção de tempo que ele tem é totalmente psicótica ele imputar outros crimes futuros e não ter que responder pelos crimes passados o que que é agora até quando nós vamos suportar essa gente então é o tal negócio eu acho que contra o socialismo tem que ser guerra de extermínio não é que tem que matar o socialismo matar o socialismo em primeiro lugar não adianta meu Deus do céu porque o socialismo não consiste dessa pessoa daquela pessoa mas de uma articulação então o que tem que fazer é tirar desses caras os meios de expressão como eles tiram dos outros alguém no seu curso o seu safato tem meios de expressão para chegar lá e condenar o comunismo o seu comunismo o comunismo do seu partido não ninguém tem então o que vocês fazem com os da direita a direita tem que fazer com você tirar desprover você dos seus meios de expressão você tem que ser demitido do seu cargo proibido de elecionar proibido de escrever na mídia é autorizado no máximo a conversar dentro da sua casa com o seu cachorro se você conseguir chegar ao QI dele é isso que tem que acontecer com vocês vocês tem que ser desprovidos dos seus meios de expressão e isso é inteiramente justo porque é isso que vocês estão tentando fazer com a gente vocês praticam essa lógica de guerra o tempo todo onde quer que vocês domine ninguém mais tem direito à expressão só vocês e o problema é que o pessoal da direita jamais respondeu na mesma moeda se passar a responder vocês desaparecem você vai continuar se você fosse realmente desprover dos meios de expressão se houvesse uma ditadura de direita tão feroz tão totalitária quanto a de Cuba ou da China você deixaria de ser comunista em cinco minutos se só foram comunistas durante o chama do regime militar porque o regime militar dava dinheiro para a mídia de esquerda dava dinheiro para as editoras de esquerda dava dinheiro para os cineastas de esquerda porque a direita protegia vocês só por isso vocês eram comunistas brincando de valentia vocês nunca foram valentes comunista valente é assim é quase um quadrado redondo existem alguns até dois ou três eu vi por exemplo o Rui Falcão achava que eu tinha pelo menos uma coragem física coragem maior não tem nenhuma zero covardia moral monstro mas coragem física ele tinha o Arno Price meu amigo aquela louca por uma briga de rua ele tinha coragem física isso é o máximo que consegue não se pode negar que o Marighella teve alguma coragem física mas coragem moral ele teve? não quando Marighella soube do discurso do Khrushchev ele teve que ser internado numa clínica porque ele teve crise nervosa ele não aguenta ele não aguenta a realidade então isso é o máximo de coragem que tinha na esquerda o Marighella o Marighella moralmente era de nada era um facote não aguentava os fatos os fatos demoliam a sua segurança ora o homem corajoso ele tem em primeiro lugar ele tem coragem para enfrentar a realidade aceitar a realidade se ele foge da realidade então a sua coragem física é apenas uma espécie de doença não é isso? vocês leem o livro do acho que é Humberto Humberto Fotova sobre o Che Guevara Che Guevara a única vez que o Che Guevara foi ferido em combate foi ele mesmo que se feriu por não saber manobrar uma pistola automática Fidel Castro sempre fugiu dos combates deixava os outros lá morrendo e ele ia se esconder esses são os heróis da esquerda meu Deus do céu Lenin quando Lenin correu o perigo nunca Stalin nunca quem correu o perigo foi os caras que eles botaram na cadeia botaram no gula o Alexandre Solgenice correu o perigo durante 20, 30 anos agora vocês vocês são todos fracote olha nos anos 60 eu vi muitas vezes tem um negócio chamado CCC comando de caça dos comunistas tinha 12 membros daquela porcaria eles entraram numa assembleia de 3 mil comunistas os 3 mil saiam correndo violência violência vamos agredir assim pô até hoje eles fazem isso agora quando eles pegam um cara pegam na base de 100 contra 1 daí eles ficam valendo como é isso veja vocês fazem o mesmo comigo a junta 3 mil para escrever contra o Olavo porque o Olavo não tem meio de responder daí fica todo mundo valente agora na base de 1 contra 1 algum desses professores da USP se dispôs a examinar algum livro meu e contestá-lo claro que não eles mandam os meninos ler um post do Facebook e escrever um monte de besteira e dizer eu contestei o Olavo de Carvalho refutei o Olavo de Carvalho vocês não são os professores que mandam os alunos fazerem porque eles não tem coragem de fazerem eles próprios porque sabem que quando vem fazer se mete a besta sai com o rabo entre as pernas que nem esse Rui em Falta esse Vladimir Safat essa gente tudo todos esses caras são charlatãs são vigaristas eles não tem qualificação intelectual para ocupar os postos que ocupam você não vem me dizer que uma formação de marxista formação de militante ler Marx Engel e faça a vida inteira estudando marxismo transforma-se num filósofo é claro que não é evidente que não isso é a formação do Rui em Falta pega lá a bibliografia dele inteira só marxismo marxismo isso faz dele um bom militante faz dele um bom adestrador de militantes não filósofo esse aqui também não então é isso gente bom